E aí meus amigos do canal Bonsai Lohan Nordeste Estamos aqui com Pitecolobium Dulce Pitecolobium Dulce Matidori porque foi na área urbana E Amadori é quando é na mata Pessoal vou passar uma dica aqui para vocês rapidinho É sobre mexer com Pitecolobium Dulce Uma hora boa para vocês mexerem nele É a tarde quando a planta já está dormindo Olha as folhas Estão todas fechadas E aí você visualiza melhor Consegue visualizar melhor a estrutura da planta Então você pode visualizar melhor Então você pode fazer o que? Escolher galho, fazer uma poda Ver onde tem galho na posição errada Broto ladrão Entendeu? Eu vou fazer só uma poda aqui Porque esse galho está muito grande Aí já vou cortar ela aqui Curtinho Tem outra aqui atrás Mas não sei se eu vou cortar agora não É mais para mostrar para vocês Que a uma hora boa de trabalhar o Pitecolobium Dulce É essa hora É uma hora que você Está com as folhas fechadas E você consegue visualizar melhor Toda a ramificação dela Aqui tem galho Outro galho aqui Eu não vou precisar Então É isso aí pessoal Fica a dica para vocês Do Pitecolobium Dulce Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo